Cara, hoje o nosso modo maluco vai ser muito legal, porque, cara, basicamente, todos os minérios do Minecraft dropam itens OP. Se a gente pegar um minério de carvão, ele tem chance de dropar alguns itens OP. E vamos ver se a gente vai conseguir vários itens aqui. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá começar essa aventura aqui. Eu tô falando bem rápido aqui, porque a gente tem que minerar muito, 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 muito. E cadê o Levi? O Levi? Levi? Tô tentando pegar aqui os itens OP. Você virou um Enderman? Não. Então por que você tá com um bloco e tá falando e parece você... Ah! Tá olhando atrás de mim! Tô de pena. Tchau, Pixel. Não! Eu pensei que era você, parecia muito você. Caraca! Ai, 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 ai. Olha, Levi, manda ele parar. Olha você. Manda ele parar. Ele olhou mal longe, ele tá... Ele tá bravo, Levi. Eu tô olhando pra baixo, por que ele tá bravo comigo? Não. Porque você olhou pra ele, ele não gosta que eu olhe pra ele. Ele parou, parou. Ele tem vergonha. Aí ele parou, 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 parou. Olha, achei uma caverna. Achou? Achei. Eu despista ele aqui. Eu não. Você tem que matar ele agora, tá no seu sangue. Vem aqui, então. Vem. Ah, haha. Vem. Vem, vem cá. Opa! Ele meio que se spawnou bem perto de mim. Ah, eu fui na água, ele parou de ficar bravo comigo. Não. Vai sair daí, então. Não, não vai ficar bravo, não. Manda, Levi, ó. É o seguinte. Cadê essa picareta? Não acredito que tem uma caverna embaixo da vila. Então, falei. Falei que tem uma caverna. Ah, aqui já tem ferro. Vem ver, vem ver, vem ver. Ó, já vou quebrar o ferro aqui, ó. Você vai ver, você vai ver. Olha que vai vir. Ai. Ó, olha que vai vir. Nó. Obrigado. É meu. Ó, já pegou o item aí. Ó, ó. Pera aí, pera aí. Ah, eu tô com diamantes. Eu também. Quem disse que eu não tenho? Ah! Vai, spawn de creeper. Olha, o cara tá todo armado e ainda tem medo. Eu fiquei aqui paradinho. Eu não tenho coisa. O cara todo armado. Tá na sua mão a espada. Meu Deus, quanto creeper. Por que tá cheio de creeper aqui? Vem, itens. Vem, itens. Pera. Aí, agora sim. Tá, eu tenho que minerar pra pegar os itens OP. Não, é. Você tem que, não minerar, mas pegar os minérios. Diamante, carvão. Pega aqui então, ó. Pega aqui então, ó. Pega esse aqui. Eu tô pegando um monte aqui. Esse aqui é especial, ó. Esse aqui é especial, ó. Já tô fodido. Pega aquele ali, ó. Esse aqui é especial, é. Isso. Pega o outro. Você vai... Olha, olha. Ó, podia vir uma... Você nasceu com careta já toda OP. Valeu. Agora você não vai reclamar mais. Agora não importa. Tem reclamar. Você nasce com uma armadura inteira em todos os... Ah! Ó, pega a careta. Olha a cama. Faltou. Não, o Levi nasce com uma armadura inteira. Em todos os... Ele deve estar reclamando que eu... Eu gostei. Ah, ele conseguiu uma espada. Não. Eu gostei dessa aqui. Não, deixa eu achar um cavalo que você vai ver. Deixa eu achar um cavalo que você vai ver. Perão. Perão. Por que você tá jogando um lixo aqui, Pixar? Tô jogando... Protection 4. Hum. Não! O que que você fez? Urso of Bid. Nossa. Caraca. Não, não. Eu tô... Tô muito a P. Eu tô muito a P. Caraca. Pera, oito. Mentira, mentirosa. Seis, seis, tá. Então essa... Essa mentira, mentirosa. Meia, meia, meia? Tá vendo, né, galera? Nossa. Ah, ah, ah. Tão vendo, né, galera? Tão vendo, né, mano? Ah, 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 oh, o mané começando. Começou, começou. Cadê minha maçã? Tá, beleza. E não é só os ferros, né? Que o ferro... Caracoles, meu amigo. Não, esse... Não. A gente tá no melhor canto possível. Cara, só tem ferro aqui. Sério, galerinha. Isso daqui foi muito aleatório mesmo. A gente só criou o mapa e tá aqui. Veio nesse lugar. Não! Tem muita coisa boa. É muita coisa. Um break. Fire Protect. Vamos dançar um break? Dançar um break? Ah, mano. Curse, 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 mano. Tudo de curso, se fosse de alguma coisa. O que é curso? É... Tipo, a maldição. É. Curse é ruim? É. A maldição do Pyring. Que eu não posso tirar mais a blusa, mano. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Por que eu não consigo tirar? Fire Protection. Por que eu não consigo tirar a bota? Porque tá coisada. Tá presa. E como que eu tiro? Não tira. Ah, não. Tem que quebrar o bagulho. Tem que quebrar... Ah, meu. Quebra aqui. Ah, você quer que eu... Mano, não dá pra quebrar agora. Tem que matar vários e vários vezes. Por que você não me falou, Levi? Por que você não aprende Minecraft, Pixel? Eu vou adivinhar isso. Oxi! Não, não, cara. Eu coloquei. Tá nas regras do Minecraft, Pixel. Tá nas regras, né? Olha, eu tô descendo aqui. Cadê você? Olha que sucesso. Nossa, o meu espalho tá ofendido. É porque esse negócio é muito grande. Onde você tá indo? Opa! Achei uma picareta boa. Achei uma picareta de Dima. Também. Ah, e tem curso nela. Ah, não. E eu tenho fortuna nessa. Mas ela tem curso? Por que ela tem curso? E se ela tem curso, é ruim? Não. Tem alguns cursos que não são ruins. Ela tem diferença. Tem o Bide, tem o Curse of... Deixa eu ver. Porque eu joguei fora. O Vanish. O meu é Vanish. O meu é Vanish. Vanish é o quê? Assim, em inglês, Vanish é limpeza. Então, eu não sei. Cara! Não, eu pensei que ele limpava o inventário. Ele limpava os itens que eu dropava. Sei lá. É, então. Eu não sei o que significa Vanish pra essa coisa aqui, mano. Isso aqui tem Furse. Mas... É, não. Não. Protection. Eu tenho uma bota boa aqui, só que eu não consigo. Porque a outra tá com curso. Nossa! Tem uma que linda de bonita, cara. Beleza. Tem os meus itens mesmo. Tá, tá. Beleza. Eu tava com um capacete com curso, mas a proteção dele é bom. É bom ou não? É boa. Opa! Pera aí. Aqui é 9... 9, não. Esse aqui é 9.5. É a melhor desse. Mas porque não tem item de netherite? Tem melhores, hein? Verdade. Mas a gente tá pegando minério. A gente tem que procurar diamante. Será que quando a gente minera diamante... Vem diamante? Eu acho que o diamante vai vir muito... Ó, tem carvão aqui. Vamos ver o carvão? Nossa, o carvão é o mais tosco, eu acho. Ó, então... Então deve ser. Então a gente tá no... Não, pera. Deixa eu ver. Não, pior que o carvão tá vindo um monte de negócio de diamante aqui. Eu tô tendo... Mas ruim? Cara, ruim que você tem que ficar escolhendo. Cara, às vezes, galerinha, muitos itens bons chegam a ser ruins. Porque, né, você fica tipo, caraca, qual que a gente usa? Nossa, subiu a cabeça, né, galera? Vocês tão vendo, né, mano? Nossa! Achei diamante. Cara, virou. Não diamante, diamante, ó. Achei diamante e quando eu peguei... Nossa, olha que da hora. Ah, esse daí eu achei também, eu tô com peca. Tinha uma print aqui pra postar um vídeo, mano. Olha que da hora. Esse daqui eu já... Eu já tenho... Eu já tenho um monte. Maravilha, ó. Já tô equipadaço. Já tô muito equipado aqui. Eu já vou achar diamante. Quero te... Vai andar no reto, vai andar no reto. Por que reto? Vai lá. Só andar reto. Como assim andar reto? Vai, vai, vai. O que você ia fazer? O que você ia fazer eu pegar... Já tô com o inventário cheio, mano. Todos os lixos ali, ó. Já tô com o inventário cheio. Ó, já tira a print aqui, ó. Já tira a print aqui, ó. Não, pera. Ai. Volta. Aí, voltou. Pera. Aqui, aqui. Joga fora, joga fora. Vai, joga fora, joga fora. Joga... Você tá esperando. Não! Eu ia bater aqui. Sai! Ó, ó, ó. Por que você não tá com bota encantada aí? Meu esqueleto! Meu Deus, dois esqueletos atrás de mim. Levi e o esqueleto. A opção dele sumiu, galerinha. Pera aí! Fora de me bater. Sai! Sai! Sai, 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 sai. Sai, sai fora, sai fora. Sai! Ai! Vai! Vai, esqueleto! Doido! Vamos embora. Vem mim não, esqueleto doido. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ah! Sai fora, sai fora. Corre, corre, corre. Vamos embora. Isso, sumiu. Pronto. Não! Ai, que Deus. Vai, Pixel. Cadê você, mano? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá escondidinho, Pixel. Vem pra cá. Chega aqui. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Olha que cara chato, mano. Pegar a tinta aqui e jogar em você, ó. Não, ele tá jogando os itens, cara. Ah, Levi, sumi. Não, fica aí embaixo. Pode ficar. Aham, tô. Aqui tem um monte de item mesmo. Tô, tô, tô. Nossa, olha o que eu achei aqui. Ele nem sabe o que eu achei aqui. Caracoliz, olha isso. Eu quero fazer uma coisa, só que pra fazer essa coisa... Não, mentira. Que isso, mentira. Eu preciso estar na superfície. Caraca, mano. Olha isso, que da hora. Galera, vocês estão vendo? Olha esse cara, meu. Tá gravando também? Não. Então por que você falou, galera, vocês estão vendo? Porque... Porque você tá mentindo. Estou falando comigo mesmo. Não posso? Porque você tá mentindo. Estou falando comigo mesmo. Eu me chamo de galera. Vocês me chamam de o quê? Tem gente aí nessa casa? Tá falando com o povo da sua casa? Sim, é minha irmã. É minha irmã, tá aqui. Ah, é o Job. O Bob, quer dizer, o Job. É o Job. Eu sei lá como é que é o nome dele. É Johnny? Sei lá como é que era. O Job. Sai, Creeper. É o trabalho. O nome do cara é trabalho. As crianças não sabem inglês, Pixels. Eu preciso explicar pra elas. Nossa, Levi. Você falou... Levi, você falou que os inscritos não sabem inglês. Deve ter inscritos que sabem inglês. Eu já vi uma escola que todas as crianças falavam inglês aqui no Brasil. Não existe. Se nem eu sei falar inglês. Nossa, desculpa aí. Nossa, desculpa aí. Se nem o grande Levi. Ficou muito ruim essa frase, cara. Se nem o grande Levi. Parece que eu sou mó bolsa, mano. Parece. Se nem eu. Se nem eu. Ai, ai. Não, mas foi o Pissim, me ensinou essa frase aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha ele, olha ele. Ele falou assim, ó, quando te falarem isso, você fala isso. Aí eu beleiro. Meu! Levi, eu ficava pra cima aqui. E, meu... Teve lado. Não, a gente tá no outro lado da vila. Eu tô aqui. A gente tá no outro lado da vila, cara. Pera aí, deixa eu ver. Da vida? Da vila! Da vida? Não vou nem discutir com esse cara aí, mano. Esse cara aí é doido. Cadê você, mano? Pensa como de... Já subi, já superfície, já. Nossa, você me deteceu. Ó, eu vou pegar madeira agora. Nossa, podia vir machado, né? Vem tudo mesmo machado. Você tá forte tão mesmo, Pixel? Tô muito, ó, P. Eu tô fazendo... É... Porque eu achei tempo pra fazer um negócio aqui pra batalhar com você. Tereram! Deve estar muito silencioso. Por que tá de dia? Ah, ele ia subir na superfície. Mas é óbvio. Estou aqui na superfície. Ah, vila aqui. Você tá... Você tá bem OP, Pixel? Tô olhando pro Enderman. Vamos ver se ele fica bravo agora. Vem, fica bravo agora, Enderman, Fiddy. Ele vai continuar com a vibe de você, tá ligado? Mas ele... Não, mas agora eu tô fortão. Quero ver agora ele me enfrentar. Pensa, você tá forte? Posso testar? Pode. Tá. Então vem pra cá. Tá. Ó. Não! Olha, ele achou maçã dourada, mano. Vem! Ah, vem agora! Vem agora! Ah, com essa maçã... Ele sumiu. Endourada aí, mano. Eu vi a pontinha. Eu vi a pontinha da espada. Sai! Sai que ele tá todo encantado, mano. Eu tô lerdo, por quê? Por que que eu tô com a absorção? Você bateu em mim, e se você bater em mim, você fica lerdo. Não, não tem isso não. Não existe esse defeito, esse defeito, essa coisa não. Para! Ganhei a batalha. Que nem era uma batalha. Mas não valeu. Eu perdi todos os meus itens também. Eu não acho isso justo. Eu não achei isso justo. Eu não achei uma luta... Não, não. É... Obrigado. Perdi minha bota que eu não tava tirando. Ah, eu também. Ah, mas galera, é o seguinte. Se vocês gostassem da aventura, comenta aí embaixo o que vocês fariam. E... Agora, olha lá. Vai lá minerar mais. Vai lá minerar mais, que a gente tem que zerar Minecraft. Eu não, eu quero pegar meus itens. Então, a gente vai indo até a próxima. Tá na vila, seu mané. O que você tá fazendo na caverna? Tchau! Tchau! Tchau!